Vamos lá estudar nosso amado Evangelho, mais um texto maravilhoso, mais um texto magnífico. Aliás, Evangelho não tem erro, né, gente? Evangelho não tem erro, não tem erro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16, uma mensagem do Espírito Simeão. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Uau! Uau! Vamos lá! Então bora lá, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos... Gente, você dá pano pra manga, rapaz. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutar essas palavras do Mestre, todos vós que repeliz a doutrina espírita como se fosse uma obra do demônio, abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para realmente ser do Cristo? Ora, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas vossas boas obras. Gente, isso é importantíssimo, viu? O que faz uma pessoa um cristão, ela ir na igreja não, tá? O que te faz cristão não é rezar Pai Nosso, Ave Maria, não. O que te faz cristão é seguir os postulados do Cristo. Aliás, é a única coisa que realmente vai fazer da gente um cristão, né? Definitivamente, tem muita gente que está posando, tentando dar uma de cristão, que é tudo, menos cristão. Julga, reclama de tudo na vida, é uma pessoa arrogante, não ajuda os outros, sempre tem uma desculpa para não fazer o que lhe cabe, não é, às vezes é um marido ruim, uma esposa ruim, é um filho ingrato, mas reza Pai Nosso, Ave Maria, vai na igreja comungal, vai bater papo com o pastor, ou vai na casa espírita falar com os espíritos. Isso não te faz cristão. Desculpa, mas não te faz cristão. Não me faz cristão. O que nos faz cristão é agir como Cristo. Difícil, mas é o nosso foco, né? O que nos faz cristão é um mergulho interno para que a gente possa despertar. É isso que nos faz cristãos, né? Vamos continuar, vamos continuar. Já viu que a chapuletada começou? Chula, chula. Chapuletada do bem já começou. Será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Ora, claro que não. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras de Jesus. Discípulos do Cristo, compreendeias bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore poçante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem se reunir em seu redor. Ora, os frutos da árvore da vida são os frutos da vida, de esperança e da fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde há muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Gente, o texto continua, um texto maior, lindo, vale a pena ler, já te dei aí a referência, capítulo 18, item 16. Mas o que o espírito do Simeão está dizendo para nós aqui? Gente, cada ser dá notícia de si mesmo pelos seus hábitos. Cada um de nós fala quem é para a humanidade pela sua forma de viver, nas coisas mais simples. Sabe? Gente, eu acho isso tão importante. Você não é o que você é pelo que você parece quando você está na frente de todo mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Você é o que você é pela forma como você age quando não tem ninguém te olhando. Você já pensou nisso? Cara, isso é uma chapuletada danada, viu? Como é que a gente conhece uma pessoa de verdade? Pelo que ela faz quando ninguém está vendo. Porque vamos bater real, né, gente? É muito fácil. Exemplo, eu te encontro, mano, estou te conhecendo, pô, ei, eu sou educado com você, bom dia, um beijinho, abracinho, que Deus te abençoe, dá risinho bonitinho, trata todo mundo bem. Pô, de repente, vira as costas, estou tratando mal todo mundo, xingo fulano, pô, esse trânsito, pô, não sei o quê, meu trano. Aí, na hora que eu estou na sua frente, ai, irmão, irmã, na hora que você vira as costas, faço comentário pejorativo, sou uma pessoa preconceituosa. Olha que loucura. Então, na realidade, você não vai me conhecer pelo que eu mostro quando eu estou na sua frente. Só tem um jeito de você me conhecer, você saber o que eu faço quando eu estou sozinho. Só que você não tem como saber porque eu estou sozinho. Olha que interessante. Eu não tenho como saber o que você faz quando você está sozinho. Por exemplo, na frente de todo mundo, você pode ser educada, gentil, você pode pegar lixo do chão e botar na lata de lixo. Mas será que quando você está sozinho você faz isso? Tem gente que quando está sozinho joga lixo na rua. Tem gente que quando está sozinho vai no banheiro público, faz xixi, não dá descarga. Olha que coisa nojenta e feia. Não pensa no outro. Tem gente que quando não tem ninguém olhando, deixa a luz da casa dos outros ligada. Ah, não sou eu que pago a conta mesmo? É o shopping, é os outros? Olha o pensamento de miséria. Tem gente que quando está sozinho não cumprimenta ninguém. Ah, fulano de tal, Beltrana, não conheço, não vou me misturar. Bem, eu não tenho como saber o que você faz quando você está sozinho. Você não tem como saber o que eu faço. Só que Deus tem, né? Gracinha, gracinha, Deus tem. Entendeu? O senhor da vida pela sua lei divina me alcança onde quer que eu esteja. Te alcança. É um big brother eterno, gente. A humanidade, o universo é um big brother eterno. Porque o olhar da lei divina está sobre você, sobre mim. Então, não tem como eu fazer algo bom ou fazer algo ruim sem ser percebido. Eu posso até achar que eu te engano, mas eu não tenho como enganar a lei divina. Você entende? Você pode achar que você me engana, mas a lei divina é impossível. Entendeu? Não adianta fingir que eu sou fiel a você ou eu sou infiel longe. Não adianta fingir que eu sou X quando eu estou com você e sou Y longe. Então, o que o Simeão está falando? Como é que a gente conhece o cristão? Você não conhece o cristão porque ele simplesmente está colocando verniz de cristandade. Não, vou fazer a caridade para todo mundo ver. Não, porque eu estou aqui e eu rezo o Pai. Pai, olha os cristais nos céus. Ave Maria, cheia de gás. Vamos rezar o texto. Não, porque o Espírito Santo de Deus está na minha casa. Vamos lá rezar para a espiritualidade superior. Muito obrigado, Jesus. cara, na hora que cruza alguém no teu caminho te pedindo ajuda, você vira as costas. Você é incapaz de ter paciência com alguém? Às vezes uma pessoa tem a cor da pele diferente da tua, você é preconceituoso. Às vezes uma pessoa tem a orientação sexual diferente da sua, você vira as costas, faz piadinha, entendeu? Por causa da sexualidade alheia. Poxa, você acha que ninguém está vendo? Está sim. Sua consciência está vendo. A minha está. Você está registrando tudo. O seu perispírito registra tudo em você do que você faz. O meu perispírito registra tudo em mim. Do que eu penso, falo, digo e faço. Não tem jeitinho na lei divina. Não tem. Não tem. Por isso que se conhece o verdadeiro cristão pelo seu exemplo. Árvore boa, falava Jesus, não pode dar fruto ruim. A gente não tem jeito. Uma árvore boa, o fruto é bom. Árvore ruim, o fruto é ruim. Você pode pegar uma árvore e pintar ela de cor de rosa, de belezinha. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Você entendeu? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Como é que você age quando você está sozinho? Sabe? Na hora que ninguém está vendo. O que você anda fazendo aí quando ninguém está vendo? Aí é só você e seus pensamentos para refletir. Que tipo de atitude você patrocina, você apoia quando as outras pessoas que você quer aprovação não estão te olhando. Viva. Guarda esse conselho, tá? Viva a sua vida como se a qualquer momento tudo o que você esteja fazendo em privado e em público pudesse ser revelado. Porque um dia vai. Um dia vai. Quando você desencarnar, todo mundo vai saber. pelo menos você vai saber que muita gente sabia. Nem todo mundo vai saber, mas você vai descobrir que muita gente sabia. Então, não tem outro jeito, sabe, gente, da gente viver a vida de maneira leve. De outra forma. Você tem que viver a sua vida de maneira que você não tente se envergonhar. É simples assim. Entendeu? Então não fale nada pelas costas de alguém que você não falaria na frente. Não fale nada. Não fale nada de alguém pelas costas que você não falaria se a pessoa estivesse na sua frente. porque aí ninguém vai te chamar de hipócrita. Você não vai ter obsessor do mundo espiritual falando fulano é hipócrita. Não, não sou hipócrita não porque eu falo na cara também se precisar falar. Mas do mesmo jeito, cuidado para não ser arrogante porque falar na cara não é sinônimo de sabedoria. Pode ser arrogância. Entendeu? Então a gente tem que ter bom senso, né? A medida certa de todas as coisas. Então, cuidado porque em algum momento tudo que você faz vai ser revelado. Você está pronto para isso? ou você tem alguns esqueletos no armário? Cuida, criatura! Criatura! Cuidado com os esqueletos do armário! Entendeu? Às vezes a gente tem esqueleto no armário. Você não quer contar para ninguém. Tudo bem, mas a vida sabe. E aí, como é que faz? Sua consciência sabe. Por isso, gente, tem uma fala que diz vai, reconcilia-te com teu irmão e eu te diria mais com tua consciência enquanto tu ainda estás a caminho. Porque depois é muito complicado. Eu te falo. Hoje nós vamos ter nossa reunião mediúnica. Nas reuniões mediúnicas a gente conversa com os amigos espirituais que sofrem tanto e boa parte deles vem contar as suas histórias numa tristeza porque se arrependem da vida que viveram. Se arrependem de ter feito coisas que não deveriam ter feito. Ou se arrependem da vida que não viveram e que deveriam ter vivido. Só que já morreram. Então estão lá no mundo espiritual. Estão se recuperando. Graças a Deus estão até numa condição de vir numa reunião mediúnica. Vamos conversar. É bom. Já é alguma coisa. Claro, já é uma orientação. Mas caia a ficha é uma vergonha muitas vezes a sensação de tempo perdido. Meu Deus. E nós que estamos estudando eu falo gente não faz sentido a gente ver tudo que a gente vê ouvir tudo que a gente ouve e ficar repetindo o mesmo erro. Meu filho não repita o mesmo erro. Se comprometa com a sua luz íntima. Entende? Não é sobre você e as outras pessoas. É sobre você e o seu coração. Faz sentido? Vamos de novo? Não é sobre você e as outras pessoas. É sobre você e o seu coração. Pensa nisso. Tá bom? Não tem nada a ver com o outro, gente. Nunca teve. Essa é a grande confusão que a gente faz. É sempre a respeito da nossa própria alma. Profundo, meus queridos amigos. Muito profundo. E o seu coração é Obrigado.